Aí começou a ter a família, começou a ensinar o boxe, pra poder entrar, pra valer tudo. E aí eu entrei no boxe, gostei, né? E aí fui conquistando medalhas aí, medalha olímpica. Porra, medalha olímpica. Medalhas aí, né? Tipo, qualquer medalha. Puta medalha ali. Foi muita medalha, mas a medalha mais que foi pra mim, o meu pico no boxe olímpico, foi a medalha olímpica. É, acho que não... Bom, posso estar falando merda aqui, mas eu imagino que esse é o principal título de um... Do boxeador olímpico. É, é o tipo assim, é o melhor campeonato do mundo, entendeu? Você ir lá, conquistar a medalha. Só ir já é demais. E conquistar a medalha já é outro patamar. Boxeador olímpico é por causa da idade? É o quê? O que que define um boxeador olímpico? Qual que é a diferença? Então, a diferença do boxeador olímpico é que atualmente tiraram, né? Antigamente, na minha época, era o capacete. Ah, tá. Usar o capacete. Hoje é a camisa, porque tiraram o capacete, agora é a camisa. Então, o profissional luta sem camisa e o olímpico luta com camisa. Entendi. Entendeu? Mas as regras são as mesmas? É, são as mesmas. Só muda a quantidade de round, que o boxe profissional pode chegar até 12 round, e o olímpico, no máximo, 3. O tempo é a mesma coisa, o juiz é a mesma coisa. Entendi. Então, até a preparação, com certeza, é completamente diferente. É diferente. Diferente. Porque eu tenho que aguentar uma luta de 12 round. E o olímpico, uma luta de 3 minutos, é uma luta de 3 round que é mais intenso. Marcação de ponto, mais intenso. Os caras devem ir pra cima com muito mais gana também. Com mais gana. O boxeador profissional, ele espera mais, ele vai escolhendo. É o melhor momento, o primeiro round, tudo. Dá pra dar uma enrolada, né? Enrolar, segurar. Se tu tomar uma porrada, sei lá, uma porrada chatona no quarto round, o quinto round tu enrola. Enrola, já recupera pro sexto. Pra tu lutar no sexto. O boxe olímpico, não. O boxe olímpico primeiro é em cima, batendo, pra mostrar que você quer luta. Mas faz um pouco de sentido o teu capacete, então. Mas agora não tem mais. Não tem mais. Acho que o negro não queria assistir, achava chato assistir com capacete. Foi por isso. Porque muitos atletas não eram reconhecidos. Porque capacete... Ah, caralho. E aí tiraram pra dar mais visibilidade ao atleta. E pra ter mais nocaute também. Porque o que chama o boxe é o nocaute. Pô, um nocaute bonito e tal. Isso vende muito. E no boxe olímpico não tinha. Agora tá tendo mais porque tiraram pro todo de cabeça. O que tu acha disso? Tu acha maneiro? Uma boa ideia? Ah, eu acho maneiro. Porque aí já treina o olímpico pro boxe profissional. Já lutou alguma profissional? Já eu tenho 28 lutas profissional. Porra, então caralho. Caralho? Caralho? 20 nocaute. Caralho? Não, mentira, cara. 20 nocaute? 20 nocaute. Caralho. Caralho, é onde você lutou? Ué, Afratão, tudo bom, cara? Afratão? É, Afratão. Estados Unidos. Já fiz algumas lutas aqui no Brasil. Assisti três lutas no Brasil. E... Pô, tu sabe que eu te considero pra caralho. Ah, mesmo? Não, só pra deixar claro, senhor. Pô, quer uma água? Quer uma cerveja? Quer uma cerveja? Obrigado. Tá bom. Só não me mata, né? E aí, eu fiz umas três lutas no Brasil e as outras lutas tudo fora. Hoje eu sou atleta do Brasil, melhor ranqueado. Na categoria, assim, eu tô em terceiro do mundo. Minha próxima luta já deve ser um cinturão mundial ou uma eliminatória. Que foda! Isso no boxe profissional? No boxe profissional. Cara, eu acho que... Depende, eu posso ser o próximo popó, né? Por que não? Foda demais. Tô bem próximo. Muito foda, inclusive. Muito, super foda pra caralho mesmo. E aí, a luva, quando você toca aqui, já balança. Vamos ver, você vai botar na mão e você mesmo dá um tapinho assim. Imagina com um porradão. Imagina o cara ali treinado e... Tum, só encostar ali, ó. Já é diferente. Então, é aquela... Aí o cérebro balança dentro da cabeça e você desliga. Desliga na hora. Loucura, né, cara? Tocar alguns fiozinhos lá dentro, é tocar um no outro assim. Então, por isso que o macete é sempre estar... É porque... É isso aí que você falou, é importante. A guarda é sempre aqui. Você repara que ninguém defende aqui ou aqui embaixo. Não é aqui. Porque aqui é que tá o... O ponto de acerto. O ponto de acerto. Aqui e no fígado. Mas aqui, onde pegou, cai. No fígado também dizem que é um negócio, o liver punch, né? Que você pega uma dor... É a maior dor que dá pra sentir. O Bobó falou que essa daí é ruim. No fígado... Não. Aqui você cai, você desliga, mas o desconto é 10. Aí você levanta, levanta bem. Como não aconteceu nada... Entendi. Um amigo, levantou um amigo, tá? No fígado aqui, você cai, você fica... Puxando o ar. E aí, se o ar voltar, você conseguir, você levanta. E aí, depois, meu, só tocar assim. Assoprou embaixo, você cai. Entendi. É uma parte muito frágil. Tu já levou muito soco no fígado? Já. Já caiu algumas vezes, eu já levantei em treinamento. Entendi. Mas a maioria do meu nocaute, eu tenho 20 nocaute. Eu acho que 18 nocaute foram tudo embaixo. Entendi. Porque eu não sou um atleta que nocauteu rápido. Aquele que engolou o Bobó. O Bobó é aquele cara que bota a mão e acaba a luta. Eu não. Eu sou aquele cara que eu vou... É... Construindo a vitória. Isso. Construindo meu adversário e tal. E aí, do nada, eu joga a mão embaixo. O cara vai e cai. Aí, levanta. Aí, eu vou de novo. Embaixo. Entendeu? Então, minha luta dura de... Do primeiro ao sexto round aí, tranquilo. Estava estudando. Cansando o adversário. Conzeando o adversário. E depois eu ganho para o nocaute. Mas a luta olímpica aí é diferente. Como é que foi lá? Já que assim, bem mais curto e tal. Não. A luta olímpica é... Ele mira mais a cabeça. Porque toda vez a cabeça faz assim, ó. O juiz marca ponto. Entendeu? Então, os atletas amador não pensam muito em ganhar o nocaute embaixo. Entendeu? É embaixo. É mais em cima. Entendeu? Porque aí, o cabelo faz assim, ó. É mais difícil de você ganhar de pontos, né? Você pode não nocautear o cara, mas ganhar um ponto. Se você não dá no fígado, você pode não nocautear o cara, mas você também não vai ganhar ponto. Não ganhar ponto é... Não... A vez que pegou certinho embaixo, o juiz nem marca. Porque o cara nem deu reação. É, entendeu? E tem outra coisa também. No profissional, se você derrubar o atleta, Você já ganha o round. Entendeu? Dependendo. Você pode apanhar o round todo. Mas se você derrubou, você já ganhou o round. O round é seu. Entendeu? Entendi. E no Olímpico, não. No Olímpico, você derrubou, é um ponto. Não muda mais nada. Entendeu? O cara pode empatar depois e virar. Entendi. Ah, acho que é melhor a regra do profissional, né? É melhor. Se você derrubou o cara, já era, né, mano? Já ganhou o round. Na vida real, se derrubou o cara, você finaliza, pô. É, derrubou, acabou, vai. É. É, louco. Brincadeira dos caras perigosos. É, bacana. Maralho. Vamos brincar de porradinha. Vamos ver quem embaixo faz forte. Tchau, tchau.